Muito bem, e aí, tudo tranquilo? Mais uma noite para bater papo sobre o Emacs Lisp e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nessa história de, através dos nossos programas, escrever em Buffers. Mas antes, um recadinho muito importante. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia nas descrições dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento, eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok? Bom, vamos lá ao assunto. Ah, um detalhe. Normalmente eu coloco aqui esse overlay. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Normalmente eu trabalho com esse overlay, mas eu estou com pouquíssimo tempo. Gente, essa aula 16 do curso Shell Script Descomplicado equivale mais ou menos a umas três aulas. Então está me tomando um tempo. Eu estou exausto. Vocês já devem ter percebido o cansaço na semana passada quando eu trabalhei aqui com vocês os sistemas digitais, os assuntos da série de sistemas digitais. Eu estava completamente desconcentrado e exausto. E em função desse trabalho, nessa aula, desse curso. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Eu estou aqui no meu fio de resistência apenas, porque eu amo essa ideia de aprender em MaxLisp e eu quero muito que vocês curtam e também aproveitem essa oportunidade. Mas o que acontece é que dificulta muito a minha edição, porque eu fecho esse vídeo ao vivo, deixo só para membros, e depois eu edito e publico para todo mundo. Eu nunca deixo o trabalho completamente fechado para as outras pessoas, exclusivo para membros sempre, porque vai contra os princípios da existência desse canal. De qualquer forma, essa ideia de usar o overlay aqui dificulta o corte. Então, para eu não ter tanto trabalho, vou pedir desculpa a vocês, porque eu vou deixar o overlay fechado. Talvez eu abra apenas para bater papo com o chat, ok? Bom, eu vou mudar aqui para a tela cheia e vamos trabalhar esse jogo da adivinhação, é o mesmo programa da semana passada, só que dessa vez toda a interação com a gente, exceto a digitação, será através de mensagens impressas num novo buffer, um buffer que nós vamos aprender a criar. Então, bora lá. Eu já deixei aqui pronto, deixa eu só conferir se eu estou compartilhando a tela correta. Sim, estou. Eu já deixei pronto o arquivo com os comentários necessários. Veja aqui o cabeçalho que nós mostramos para vocês na semana passada, o cabeçalho e o rodapé de arquivos de programas em MX Lisp, para evitar aquelas mensagens do Linter, enfim. E também já deixei aqui os comentários das funções que nós vamos criar. Não tem tanta diferença assim na maior parte das funções, mas tem uma diferença em relação ao fluxo do programa, porque dessa vez as mensagens não ficarão lá no mini buffer. Elas serão impressas em um novo buffer, como eu já disse. E isso vai requerer uma separação dessas mensagens. Eu vou mostrar o que eu quero dizer ao longo aqui do nosso papo e eu vou começar com aquelas funções equivalentes a que nós já vimos. Como, por exemplo, nós precisamos de uma função para definir um número aleatório assim que o jogo começar. Então, eu vou criar dessa vez, com aqui a forma de fan, eu vou criar o YouTube. Eu vou chamar de... É, vamos chamar de Gas Game para eu não me confundir, porque uma das coisas legais é que aqui a gente pode ser bastante longo nos nomes. É bom não ter preguiça na hora de dar nomes às funções, porque depois, na hora de executar, é tanto a função que tem no Emacs, a gente pode se confundir, né? Então, aqui é Gas Game Random Number não recebe argumentos, mas precisamos de uma Doc String, que é basicamente a mesma de antes, gera um número aleatório. Muito bem. Olha aqui o que eu falei com vocês sobre a Doc String e os linters, né? Veja que eu escrevi aqui apenas o texto, não coloquei pontuação, e olha aqui embaixo o aviso que eu estou recebendo. A primeira sentença deve terminar com uma pontuação. Então, até nisso, o verificador do código auxilia a gente para que a documentação fique bastante consistente em relação à documentação de demais programas que a gente tem aqui no Emacs. Então, vamos colocar o ponto e aí você vê que o aviso desapareceu. Seguindo em frente aqui, vamos ao conteúdo dessa função, ao corpo da função, que não será interativa. E como nós vimos na semana passada, eu vou fazer a soma de 1, vou incrementar em 1 o resultado avaliado da função random com o limite de 100. Ou seja, random vai gerar números entre 0 e 99. Eu vou somar 1 para ter números entre 1 e 100, que é o que o jogo requer. Então, aqui está tudo certo. Não vou avaliar essa função, vou deixar para avaliar. Aliás, vou sim, para ter aqui um aviso nas notificações do verificador do código. Então, vou fazer Ctrl X, Ctrl E para avaliar essa função e a partir de agora, ela está presente na imagem do interpretador. Bacana. Em seguida, é aquela função que gera um prompt pedindo a digitação dos palpites, que são os números entre 1 e 100. Então, será a função The Fun. Vamos fazer YouTube barra Gas Game prompt. É o nosso prompt. O prompt ainda será exibido no mini buffer. Nós temos como trabalhar entradas diretamente do buffer. Tem algumas técnicas para isso. Eu posso, por exemplo, fazer a leitura do buffer. Eu posso, por exemplo, também utilizar alguns elementos de formulário, como, por exemplo, uma caixa de texto. Aí você dá Enter e o dado é processado. mas nós estamos caminhando lentamente, nos concentrando nas novidades aos poucos. Então, o que vai acontecer aqui é que o prompt ainda será pedido lá no mini buffer. Portanto, eu vou passar aqui um argumento, a necessidade de entrar com o argumento, que será o nome do buffer. No Imex Lisp, buffers também são tipos de dados. E isso vai implicar a necessidade de obter o identificador, o símbolo relativo a esse buffer. O que a gente faz na hora de criar um buffer é deixar que a função responsável por isso gere esse buffer e esse identificador e a gente pega esse identificador e associa ao nome de uma variável. Vocês já vão ver isso. Eu vou chamar essa variável que eu vou receber na minha função simplesmente de buffer. Bacana! Aí eu vou fazer a minha docstring, que já tem ali embaixo, pelo linter, já tem ali embaixo uma observação. O argumento buffer deve aparecer na docstring como buffer, como a palavra buffer. Então, se eu não utilizar isso no texto da minha docstring, o verificador, o linter, vai continuar me avisando. Então, eu vou simplificar aqui dizendo que essa função pede a entrada de um número aliás, ah tá, a entrada de um número entre 1 e 100 e eu tenho que dar um jeito de inserir buffer aqui nessa docstring. a ser deixa eu ver a ser impressa a ser avaliada a partir do buffer. Olha que não é suficiente escrever assim. Buffer. Acho que assim ficou legal. Infelizmente, eu não posso quebrar aqui também esse texto porque reclama aqui no caso de que a primeira linha deve ser uma sentença completa. Então, eu posso dividir, colocar aqui ponto e aí eu quebro uma linha e eu digo que a entrada será avaliada a partir do buffer. Buffer. Então, tá aqui atendendo as especificações. essa função também não é uma função deixa eu tirar essa quebra de linha para não confundir vocês mas essa função também não é uma função interativa ela será chamada pelo loop do jogo o loop da função principal do jogo. E aqui entra uma das novidades quando a gente vai trabalhar com um buffer que não é o buffer corrente a gente pode encapsular vamos chamar dessa forma a gente pode encapsular os procedimentos numa forma chamada width tá? eu vou digitar aqui você já vai ler direitinho é width o que? width é com né? com quem? com o buffer corrente então current buffer tem até ajuda ali para autocompletar então tudo que eu escrever nessa lista aqui será relativo ao buffer corrente e que buffer é esse tal de buffer corrente é o buffer que eu vou passar para a minha função chamada e vai ser capturada aqui com o nome buffer então com o buffer buffer então tudo que eu fizer aqui será relativo ao buffer que será criado eu ainda não estou criando o novo buffer eu só estou preparando esta função para trabalhar com esse buffer que será criado muito bem aqui vem então o nosso velho conhecido let para definir uma lista de variáveis que na verdade será uma variável só será variável do jeito que nós usamos antes a variável prompt que vai ser associada a string digite um número de 1 a 100 bacana então aqui termina a lista e tudo que eu fizer a partir de agora estará no corpo do let então o que eu vou fazer nesse let eu vou fazer a inserção ó insert eu falei inserção escrevi insert de quem do texto do prompt onde que eu vou inserir esse texto no buffer no buffer corrente buffer como eu coloquei ali em cima no if with current buffer então insert prompt veja esse texto será impresso no buffer e ainda nas rotinas dessa função o que eu vou fazer é uma segunda coisa que é aquilo que nós fizemos na semana passada que é pegar a entrada do utilizador do jogador pelo mini buffer e associar e converter essa entrada que é uma string em um número a avaliação dessa última expressão aqui será o valor digitado pelo jogador então string to number que é a função para fazer a conversão faltou aqui o traço desculpe string to number e a captura do número propriamente dito será feita pelo read from mini buffer com que texto texto da variável prompt então aqui está vamos conferir tudinho de trás para frente aqui a minha função aqui é o if agora que eu estou fechando o if aqui é o let ok e aqui é a última expressão string to number não é muito diferente do que nós fizemos na semana passada com o detalhe que o prompt será impresso no buffer buffer e será exibido também ali no mini buffer aliás de fato o prompt será no mini buffer ok aqui será apenas uma replicação desse texto dessa string digite o número de 1 a 100 beleza faltou fazer uma coisa muito simples na verdade que é avaliar essa nova função para que o verificador do código me avise de qualquer inconsistência à medida que eu for criando as funções seguintes que dependerão das funções já criadas então deixa eu avaliar aqui bacana uma novidade em relação à semana passada é que nós teremos agora uma função responsável por apresentar o resultado da avaliação do palpite lembra que na semana passada no jogo anterior o palpite era avaliado era comparado com o número aleatório e nós tínhamos aqui na função game prompt mesmo uma concatenação da mensagem alto demais ou baixo demais aqui antes do prompt dessa vez nós vamos separar essa parte do antes do alto demais e baixo demais em uma outra função porque se eu fizesse tudo aqui no game prompt eu não teria como separar o que vai para o buffer e o que vai para o prompt para o mini buffer e aí eu teria aquela linha completa também no mini buffer e eu não preciso disso no mini buffer eu quero apenas o prompt pedindo a entrada a informação sobre a resposta a avaliação eu quero no buffer então é por isso que nós vamos fazer essa separação e não tem muito mistério também eu vou criar essa função aqui agora ela vai se chamar aqui de fan ela vai se chamar youtube guess game vamos chamar de reply de resposta então reply essa função já vai receber dois argumentos o primeiro é o buffer evidentemente porque a mensagem será impressa no buffer chamado buffer passado aqui como argumento da chamada da função então o primeiro argumento que ele vai que está esperando é buffer é o nome do buffer e o segundo é o resultado que eu vou chamar apenas de result então vamos fazer a doc string já sabendo daqueles detalhes é imprime a avaliação do palpite aqui aqui é só isso imprime a avaliação do palpite no buffer já vou matar aqui a necessidade de escrever buffer e aí eu vou colocar na linha seguinte que é o resultado da avaliação é recebido no argumento result então aliás eu posso até ser mais claro aqui dizendo o seguinte que o texto do resultado da avaliação é recebido no argumento result aqui ficou legal bacana doc string feita também não é uma função interativa ela só será chamada pelo loop principal no momento certo e o que ela faz é algo muito simples então novamente ó tudo que todos os procedimentos que eu vou executar nessa função serão relativos ao buffer buffer então eu tenho que encapsular eu tenho que envolver esses procedimentos aqui no with current buffer 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 ok aqui é que vai rolar o procedimento o procedimento é apenas uma impressão né basicamente nós vamos fazer aqui um insert também concatenando e aí essa concatenação é mais simples né porque o insert recebe vários argumentos de texto várias strings como argumentos opcionais inclusive e concatena todo mundo numa única saída então aqui vem uma quebra de linha vem a avaliação da variável result que é o argumento do texto do resultado e outra quebra de linha é claro que eu já experimentei isso eu já estou passando para você para poupar o seu tempo o formato do texto da apresentação do texto que vai facilitar o nosso entendimento das funções tá então é só isso só que não acaba aqui depois de pedir de apresentar o resultado da avaliação aqui é preciso como antes fazer uma nova solicitação da entrada de um novo palpite então quem que a gente chama para fazer essa exibição do prompt exatamente como vocês devem ter imaginado é a função que eu chamei youtube olha aqui gasgame prompt e qual é o argumento que eu vou passar para o gasgame prompt é justamente buffer o nome do buffer certo então aqui está a função que vai apresentar o resultado da avaliação de cada palpite e em seguida já vai solicitar também uma nova entrada caso a pessoa não tenha acertado o número porque aí termina o jogo maravilha vou avaliar ctrl x ctrl e e está lá agora nós temos essas três funções criadas deixa eu só dar um espaçamento aqui para visualmente não confundir a gente e agora nós vamos ao loop principal que é onde vai acontecer a principal mágica desse nosso papo de hoje vamos aqui para o lefan para criar o loop principal da nossa do nosso jogo né aqui será a função que eu vou chamar de youtube gasgamebuffer para diferenciar do anterior que era apenas gasgame né então gasgamebuffer como está inclusive aqui no nome do arquivo né gasbuffer e essa função não recebe argumentos também certo bom docstring o jogo da adivinhação com saída no buffer muito bem essa string só para dizer o que está acontecendo essa já é uma função interativa porque nós queremos ter acesso a ela usando o prefixo alt x né então por isso eu vou fazer aqui a chamada da função interactive maravilha e o restante é basicamente o que nós já vimos com exceção de um detalhe bom para começar nós vamos precisar criar um buffer para poder escrever um buffer inclusive né então a criação do buffer não é nada muito complicado o que a gente faz é basicamente um let para contextualizar esses novos dados que serão produzidos na lista de variáveis nós temos a variável buffer que eu vou escrever dessa vez em minúsculo recebendo ou sendo associado ao valor que é gerado por uma função específica para criar um buffer que é get buffer create a função get buffer create além de criar um buffer ela retorna o valor desse buffer e nós podemos escrever aqui olha ali embaixo na na sintaxe olha aqui eu ainda posso definir um nome para esse buffer isso é obrigatório veja que quando a gente está lá no scratch deixa eu fazer aqui um bebê olha só eu tenho aqui esses nomes como scratch message dashboard e outros né e aqui é o nome do próprio arquivo isso eu posso definir aqui neste momento da criação do buffer e eu vou usar uma string para essa finalidade que é string yes game é isso que vai aparecer aqui embaixo quando eu iniciar esse buffer para fazer escrita nele tá bacana então aqui eu acho que termina a lista de variáveis desse let esse let vai acompanhar a gente até o final da função porque eu vou precisar desse dado do buffer em vários momentos então ela vai encapsular várias outras rotinas aqui várias outras vários outros procedimentos e aqui entra novamente aquela coisa de contextualizar aqui com o with current buffer para que toda escrita que eu fizer seja neste novo buffer recém criado tá então novamente olha que vai ficando meio confuso aqui o lance dos parênteses tá então presta bem atenção e me ajuda caso eu tenha me distraído também tá então aqui vai with current buffer que tem o nome buffer então vai avaliar esse nome né o que que eu vou fazer opa aqui o auto complete ainda não ajustei eu falo isso todas as vezes ele acaba me atrapalhando as vezes né beleza a primeira coisa que eu vou fazer e não precisava por se tratar de um buffer novo mas é meio que praxe quando a gente tem a possibilidade inclusive de reiniciar aquilo que está sendo trabalhado nesse buffer que é apagar o conteúdo corrente do buffer e aí eu vou fazer erase buffer tá certo essa aqui é uma função que faz a limpeza do conteúdo do texto que está no buffer tá lembrando aliás eu acho que eu devia ter falado isso né o pessoal pode ter esquecido que buffer é uma entidade no emex que recebe o texto da gente eu estou escrevendo num buffer tá certo estou escrevendo esse programa num buffer enfim continuando aqui aqui começa a série de inserções de texto eu vou inserir ó insert algo muito simples que é o cabeçalho então eu vou colocar aqui jogo da adivinhação em maiúsculas opa eu errei aqui a tecla beleza jogo da adivinhação em maiúscula e é uma quebra de linha é claro né vou fazer outra inserção eu não preciso fazer tudo num único insert tá não existe essa necessidade de fazer a chamada de uma de uma vez só né e eu vou aproveitar até para poder alinhar a minha a minha composição do texto né aqui eu vou fazer um sublinhado ó então eu já tenho aqui a noção certinha e vou quebrar duas linhas certo então aqui eu já criei duas linhas de texto no novo buffer vou posicionar o cursor no último no último carácter desse novo buffer porque veja eu digitei uma série de coisas o contador interno do buffer vai contabilizando cada carácter desse como algo chamado ponto e a gente vai tendo aqui um ponto para cada carácter e inclusive nas quebras linhas no caso então o ponto mínimo desse novo buffer será no carácter J e o ponto máximo será aqui nessa última quebra de linha então eu quero que após imprimir essas duas linhas o cursor se posicione no ponto máximo do meu buffer tá que é justamente a última quebra de linha nesse nosso exemplo eu só estou aproveitando para apresentar o go to char que eu vou digitar aqui agora go to char que é ir para o carácter que está aí vem a função point max aqui ó point max tá eu só estou aproveitando para apresentar vocês a essa função go to char e a função point max agora eu não precisava porque ao fazer essas quebras de linha durante a escrita do no buffer esse ponto máximo é atualizado e tudo que eu escrevi em seguida como aconteceu aqui eu não fiz jogo do adivinhação quebrei linha e comecei a inserir outro texto então nesse nosso caso desse nosso jogo a inserção seguinte será no ponto em que terminou a inserção anterior então eu não precisaria fazer isso mas aqui está uma dica e da mesma forma que tem o point max existe a função point min que posiciona que retorna que avalia melhor dizer assim que avalia justamente o ponto mínimo do buffer o local onde ficaria o primeiro carácter do buffer vamos dizer dessa forma então aqui está muito prazer em conhecer porque agora o que nós precisamos fazer é sair do buffer seja lá em que buffer a gente estiver trabalhando quando executar alt x e chamar o nosso jogo a gente quer mudar o buffer corrente para o buffer que está sendo criado para o buffer gas game e pra isso essa sim é uma função muito importante nesse tipo de trabalho é a função switch to buffer switch to buffer escrevi direito e que buffer é esse é o buffer buffer por isso que eu ainda estou trabalhando dentro do contexto desse let aqui porque é aqui foi aqui que eu defini a variável buffer tá certo que é do tipo buffer enfim faço a ida para o buffer só quero ver ver se eu consigo parar a execução nesse ponto e já demonstrar para você como vai acontecer a coisa antes de entrar no jogo só estou conferindo aqui se eu não estou esquecendo de nada e eu acho que é isso deixa eu ver aqui ó with let e defun então eu vou avaliar essa função vou salvar o meu arquivo né porque dessa vez eu não estou trabalhando no scratch buffer estou trabalhando direto no arquivo .el e vou avaliar este buffer todo ou seja esse arquivo eu poderia fazer o load também desse mesmo arquivo mas por enquanto vamos fazendo apenas as avaliações e aqui eu tenho um atalho preparado para isso que é espaço e de eval b de buffer já está avaliado o buffer se isso estiver correto fazendo alt x e teclando yt eu tenho yt gas game buffer então mais um tab para autocompletar enter e olha lá embaixo ó nome do buffer gas game buffer e o texto que eu inseri nesse novo buffer então até aqui nosso programa está funcionando perfeitamente é deixa eu voltar aqui rapidamente para o meu overlay geral porque eu vou fechar esse buffer para sair daqui deixa eu só teclar aqui rapidamente uma uma visão geral de tudo que está aberto ó voltei para cá voltei então ó tá vendo eu tenho aqui o buffer youtube gas buffer que é o texto tem o scratch tem o message dashboard flycheck e olha aqui o buffer gas game que a gente acabou de criar tá certo eu vou voltar para lá porque eu vou fechar esse buffer e eu já tenho também um atalho para isso que é espaço b de buffer e cá de kill então eu matei o buffer é assim que a gente vai encerrar o jogo né depois que ele terminar ou se a gente desistir no meio do caminho basta matar o buffer aqui é que a gente está de fato criando um novo buffer na linha 41 está a chamada a função erase buffer sem definir qual é o buffer isso será que isso é um problema vamos ver se é um problema mesmo vamos pegar aqui a definição dessa função olha ali embaixo já na dica não recebe argumentos mas de qualquer forma vamos fazer aqui um control control hf olha aqui vamos teclar enter para abrir a ajuda a documentação da função erase buffer é uma função interativa built in o que ela faz deleta todo o conteúdo do buffer corrente quem é o buffer corrente é aquele que está definido aqui no contexto do with current buffer buffer por isso no erase buffer eu não precisei especificar qual buffer da mesma forma que no insert eu também não precisei e no go to char também não precisei e só aqui no switch to buffer buffer que não é necessariamente dentro do contexto desse buffer eu posso fazer a troca por qualquer outro buffer correntemente aberto no meu emax é que eu precisei especificar qual buffer vou voltar aqui para a tela cheia então a gente já viu qual é a consequência do que foi feito até aqui veja que eu ainda estou no contexto olha só desse let e desse if quando eu falo nesse aqui eu estou me referindo ao que está sendo apresentado para mim aqui no parêntese oposto que fica invertido e laranjinha então eu estou dentro do contexto do if e do let ainda e ainda neste contexto eu vou fazer um outro let nada me impede de aninhar definições feitas com o let em princípio eu teria outras formas de resolver o problema mas eu preciso definir o buffer fazer uma série de coisas antes de definir aquilo que nós fizemos na semana passada que são as variáveis que importam para o jogo a variável number que é o número aleatório e a variável gas que é o palpite então para não confundir ainda no mesmo princípio de não inserir complexidade demais o que eu vou fazer é outro let aqui desse outro contexto de definição de variáveis esse outro escopo forma let lista de variáveis e aqui você já sabe porque é a mesma coisa da semana passada é basicamente associar a variável number a avaliação da função youtube gasgame cadê o random number aqui ó gasgame random number maravilha próxima 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 variável será a variável gas que por sua vez é recebida pelo prompt do palpite e esse prompt agora vamos escrever a função primeiro que você já vai ver isso que eu quero dizer ó gasgame prompt que olha aqui olha aqui aqui embaixo é chamada com zero argumentos e requer pelo menos um que é quem o buffer né então nós ainda temos a visibilidade de buffer que inclusive apareceu a sintaxe correta agora é e eu vou escrever buffer a variável buffer do escopo com que nós estamos trabalhando nessa função tá certo beleza então aqui está definida essa nova variável aqui eu termino a lista de variáveis laranjinha aqui laranjinha aqui show de bola vamos seguir porque agora vem o loop né aquele loop while que é exatamente o mesmo da semana passada então vou fazer aqui while o que eu vou avaliar é se a expressão seguinte será nula ou botei mu e é nul nul tá certo e que expressão é essa é aquela que afirma a igualdade entre number e guess então eu tenho aqui esses dois predicados o predicado igual e o predicado nul show o que que vai acontecer dentro desse loop eu vou fazer a inserção de um certo texto lá no no buffer né eu vou começar fazendo o seguinte ó insert olha só que será esse texto será o que o palpite né o primeiro palpite o palpite dado antes de entrar no loop do jogo que foi quando eu defini a variável gas então da mesma forma que lá em cima cadê nós fizemos string to number aqui eu preciso já pra usar o insert fazer o number to string então existe também essa função number to string de quem do palpite o primeiro palpite dado pelo jogador então primeira coisa que vai acontecer e eu ainda vou concatenar esse texto que vai ser gerado pela pela conversão do palpite em uma com uma quebra de linha então tá aqui então beleza então o que vai acontecer vai imprimir o prompt no no buffer aí vai ter dois pontos espaço sem quebra de linha aí você vai digitar alguma coisa lá embaixo no mini buffer vai dar enter esse número digitado vai ser colocado depois desses dois pontos espaço e aí vai quebrar a linha para você ver a avaliação do seu palpite e o loop vai continuar mas vamos lá porque agora a gente vai avaliar de fato o palpite e isso é feito com um só fiz fiz certo fiz certo isso vai ser feito com um if só que eu acho que eu fiz besteira aqui é fiz então já perdi o controle aqui aqui na verdade veja que está no while eu não quero fechar esse while o que eu quero agora é fazer um if então if quem a avaliação será do se com a expressão como como é que fala acabei de falar agora com o predicado menor ou maior que né eu acho que a gente está fazendo com maior que quem é maior que quem o guess é maior do que o number se essa afirmação for verdadeira o que acontece é que eu quero olha aqui nesse momento é que nós vamos fazer o uso da da função reply né eu vou redefinir o o valor do palpite então set guess exatamente como nós fizemos na semana passada que será a avaliação do youtube guess game cadê reply que é uma que é uma função que pede para a gente duas dois argumentos veja aqui embaixo o buffer e o resultado então o buffer é fácil que é buffer e o resultado é o texto aqui é a situação de ser verdadeira a afirmação de que é alto demais então será alto demais olha só e aí terminei essa expressão esse sete cadê ele termina aqui e eu vou passar agora para a expressão que será avaliada caso o o predicado aqui resulte em new em lista vazia que equivale a falso é um outro set olha aqui também alterando o valor da variável guess para a avaliação de novo da chamada desse youtube guess game reply então é basicamente a mesma coisa o que vai mudar reply o que vai mudar é não o buffer o buffer ainda será escrito no mesmo buffer é o texto de baixo demais agora digamos que que não seja nem alto demais e nem baixo demais eu tenho o meu set beleza termina aqui o set eu tenho o if eu tenho o while terminou o while porque aqui o if primeiro o if não resultou em nada mas o importante é que depois de uma dessas duas expressões aqui avaliadas o resultado pode ter sido igual number igual a guess o que faz com que o while termine é nele que nós estamos agora olha o laranjinha laranjinha então eu vou iniciar agora a rotina de término do meu desse meu loop principal que é quando eu vou inserir mais uma vez aqui o número digitado então aqui eu venho com outro insert igualzinho ali de cima que é o insert number to string ok de quem quem vai ser esse number to string vai ser do desculpe não precisa colocar nada disso é guess tá da variável guess então beleza terminei esse insert e agora aliás eu posso colocar aqui quebra de linha também vou até colocar uma a mais para dar a mensagem de parabéns então aqui terminei o insert e agora sim eu vou fazer outro insert com a mensagem de parabéns parabéns você acertou e uma quebrinha de linha para o cursor ficar lá embaixo então aqui termina esse insert aqui termina o let aqui termina o if e aqui termina o outro let e eu acho que agora sim nós temos um de fã para terminar eu acho que eu fiz alguma bobagem aqui fiz fiz sim porque não está batendo intuitivamente eu já sei é aqui que termina e portanto agora sim eu tenho os pares fechados a gente quando está trabalhando com elisp após algum tempo a gente já se acostuma mais ou menos intuitivamente a desconfiar quando os parênteses não estão balanceados e é claro que a ferramenta aqui ajuda a gente a diferenciar mas aqui eu achei estranho porque eu estava fazendo o insert com a chamada de aqui insert eu estou terminando esse let aqui está vendo e eu não estava vendo o resultado final batendo aqui equilibradamente deixa eu mudar para o overlay o nosso programa está completo eu posso inclusive salvar salvar e fazer o teste final é bom salvar vamos avaliar o buffer de novo então é espaço eval buffer de acordo com os meus atalhos e alt x youtube gas game buffer e aqui está olha só a separação então jogo da deviação aqui eu tenho o mesmo texto do prompt digite um número de 1 a 100 está certo e aí eu vou digitar como sempre eu faço 50 a digitação acontece no mini buffer não preciso clicar no mini buffer porque o imax já joga o cursor para digitação no mini buffer então digitei 50 dei enter e veja que imprimiu 50 aqui na hora na linha do prompt impresso no buffer e veio o retorno para mim baixo demais e novamente o texto do prompt que na verdade é replicado do mini buffer e aqui eu vou digitar 70 sempre pulo de 50 para 70 é baixo demais vamos para 80 alto demais eu já sei que é 75 nessa faixa baixo demais 77 baixo demais 78 baixo demais 79 olha só ele me pegou parabéns você acertou e aí acabou o jogo não tem nenhum mecanismo ainda para a gente fazer aquela opção de jogar novamente porque senão ficaria complexo demais mas eu sugiro que você aí estudando o código descobrindo as possibilidades já sabendo como funcionam os prompts antes a criação de buffer o erase a impressão qual seria a lógica para implementar essa funcionalidade de parabéns você acertou aqui já inserir quer jogar novamente opa aí viria ali no minibuffer yes or no tem isso na forma de um menuzinho yes no sim não ou então você esperar um valor qualquer para continuar ou esc para terminar para fechar o buffer essa é esse é o trabalho de quem está estudando em max lisp então aqui está a ideia aqui está deixou matar esse buffer né buffer kill aqui está o código a gente escreveu junto não teve grandes novidades na no como é que fala no algoritmo mas nós tivemos novidades em termos de funções como por exemplo switch to buffer a própria função para criar o buffer e atribuir esse buffer esse tipo esse dado buffer a uma variável e outros como o if para lidar com o contexto de execução e por aí vai então esse é o trabalho de vocês trabalho para casa ó expande essa ideia descobre compartilha com a gente depois nos comentários fiz tal coisa assim assim assado está aqui o link para o meu snippet ou então para o meu como é que é do github snippets é do do gitlab e no git é o gist no github é o gist está aqui o link para o gist da minha solução para implementar e quem sabe semana que vem a gente mostra aqui fazer uma galeria de soluções galeria de código mostrando o que vocês bolaram para enfim para avançar no aprendizado desse tópico do imax list e eu vou aproveitar então me desculpem porque eu realmente estou bastante cansado só quero dar um recado e peço a vocês que assistam esse recado até o final porque depois vem outro recado bora lá e aí pessoal tudo tranquilo aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário ah e agora a gente também tem a opção de você se quiser e puder se tornar membro do canal e também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal no momento eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado o link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita ok um grande abraço a todas e todos muito obrigado aí bravinha no muito obrigado Anderson e demais companheiras e companheiros que estão acompanhando esse nosso trabalho de aprendizado do IMEX LISP e até a próxima